Oi gente, tudo bem? Vamos comer hoje bem gostoso bolinho de arroz. Vou ensinar vocês. Isso daí lembra infância, não lembra? Comida de vó, comida de mãe, bolinho de arroz. Eu amo! Por mim eu pego uma tigela e mando ver. Vamos lá pra receita? Eu faço aqui em casa com sobra de arroz. Tanto que vocês vão olhar e falar Ô, o que é esse negócio preto aí? É bacon, gente. Eu fiz churrasco aqui em casa e já reservei o arroz. Então, isso que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que bacon. Então, vamos colocar agora outra coisa. Sabe que é isso aqui, gente? Estão vendo? É o talinho da salsinha, que eu vou colocar aqui já o talinho da salsinha. Vou colocar um pouquinho de cebolinha. Mais um pouquinho de salsinha. Lembra que eu falei que eu fiz o churrasquinho? Ó aqui que sobrou. Linguicinha. E já piquei também a linguicinha pra colocar aqui no nosso bolinho de arroz. Ó que delícia, gente. Uma cenoura ralada. Cebola. Deixa eu puxar mais pra cá. Deixa eu já colocar esse aqui, que eu já tiro ele daqui. Pimenta do reino. Parmesão. Viu que bolinho chique, gente? Uma pitadinha de sal. Não vou colocar muito, porque já tem sal em tudo. Dois ovos. Leite. Aqui, fermento em pó. Deixa eu já dar uma mexida, que depois nós já vamos colocar a farinha de trigo. Vocês fazem assim também, gente, o bolinho de vocês, com tudo que tem direito? Tudo que tem na geladeira? Sabe que essa semana eu mostrei lá no meu Insta, que eu aproveitei a mandioca que sobrou, eu aproveitei a carninha que sobrou e fiz um outro prato. Tem que aproveitar, né, gente? Dá dó. Desperdiçar, jogar fora. Ó, já mexi, agora nós vamos colocar a farinha. Farinha de trigo, que é o que vai dar a liga aqui nesse bolinho. Vou colocar o resto. Colorido que fica, gente, que bonito. Gente, vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Eu fui ali até pegar mais um pouquinho, porque eu acho que vai faltar mais um pouquinho pra dar a liga. Gente, ó, já deu a liga que eu quero, porque o que eu vou fazer? Não pode cair da colher, tão vendo, ó? Não pode cair da colher assim, ficar um pedaço pra cá, outro pra lá. Por isso a quantidade certa da farinha, pra dar essa liga aqui, ó. Que eu não fico, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não gosto de ficar, ah, enrolando o bolinho. Eu acho mais prático assim do que você colocar mais farinha e ficar moldando um por um. Não precisa. Você deixando nessa consistência que eu mostrei pra vocês, vai ficar perfeito. E não precisa aquele trabalho de ficar enrolando um por um. Tá bom? Mas, gente, eu me apresentei, ó, que fala de educação. Meu nome é Wisa Leonel, eu sou aqui da cozinha da Wilsa. Você tá aqui na minha casa, comigo, na minha cozinha. Aprendendo aqui a fazer um bolinho de arroz muito gostoso, com sobra de tudo que tinha no meu churrasco de domingo. Hoje é terça, gente. Tá? Tô gravando pra vocês na terça. Isso daqui é do meu churrasquinho de domingo. Tá bom? Gente, toda quarta e sábado, às 19 horas, eu coloco uma receita nova no canal. Então, aciona o sininho pra receber todas as notificações. Segue a gente também nas redes sociais. Sempre tem novidade por lá. Essa semana tem novidade. Eu mostrei lá como é que eu fiz a mandioca, que a mandioca que sobrou, eu fiz uma mandioca gratinada. Tava bom, hein, gente? Ficou bom. Mas vamos lá, gente. Tá pronto aqui. Sobrou farinha. E o que que eu fiz aqui? O meu óleo já tá quente. Eu já coloquei aqui o óleo. E agora nós vamos colocar... Deixa eu pegar outra colher mais linfinha aqui, que eu acho que vai ser melhor. Agora nós vamos colocar na panela. Acho que já tá quente o meu óleo, porque faz tempo que tá ali. Então vamos lá colocar nosso bolinho. Quando você for pegar, gente, já dá uma amassadinha aqui, sabe? Você molda aqui mesmo, ó. Vem aqui que eu vou te mostrar. Vem comigo. Ó, você mesmo vai moldando aqui, entendeu? E coloca, ó. Vamos moldar mais um aqui. Aqui. E vai pra panela. Agora eu vou deixar dourar, gente. Não vou colocar muito. Não cabe mais um ainda. Não vou colocar muito pra não esfriar ali, ó. A temperatura do óleo. Tá bom? Bastante óleo. Meu fogo tá no alto. Porque esse fogo, ele não é tão bom. Agora vamos esperar. Gente, já tá, ó. Tão vendo que douradinho que ele tá? Já vou tirar. Coloquei um papel aqui pra absorver esse óleo. Olha que lindo que jatão, gente. Vou colocar aqui e já vou colocar mais um pouco pra fritar. Amassando. Lembra de fazer isso, gente. Pra não abrir tudo ali. Gente, ó. A metade do tempo, ó. A hora que tiver douradinho, vocês já vão virando. Pra ficar douradinho dos dois lados. Já tão douradinhos. Vou tirar agora. Desligar, né, gente. Fogo. Vou colocar ali. Ai, ficaram lindos. Ficaram lindos, gente. Vou colocar aqui nessa vasilha bonitinha pra servir vocês. Lindo, né, gente? Vou abrir um pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar esse que já tá mais friozinho. Recheadinho. Olha aqui. Ó. Ó o queijo, gente. Dá pra ver o queijo puxando? O queijo, a linguiça. Hum, e tudo que tem direito. O que vocês acharam, gente? Gostaram? Hã? Mereço a sua inscrição? Fala que sim. Mereço, né? Ó que bolinho. Vamos falar a verdade. Ficou bonito, hein? Tá bom, gente? Se você não se inscreveu, faça isso agora, tá bom? Deixa o like. Deixa um comentário bem gostoso. Porque eu amo responder vocês. Não fica ninguém sem resposta. Faço isso. E me ajuda aí. Compartilha nas redes sociais. Tá bom, gente? Um beijo. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.